E o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina tem um novo presidente. A posse aconteceu há pouco em Florianópolis. Quem assumiu a presidência foi o desembargador Cid Goulart Jr. Ele deve permanecer no cargo até outubro de 2020. Até lá, o novo presidente já garantiu que os esforços se concentram na preparação para as eleições municipais. É um trabalho muito grande que nós estamos fazendo em todo o estado de Santa Catarina, aliás, em 122 municípios do estado de Santa Catarina. Mas o que nós esperamos alcançar com isso é a regularidade do eleitorado nesses municípios. Nós precisamos estabelecer que nenhum município tenha mais, digamos, hipoteticamente, do que 65% de sua população, seja esse o número de eleitores. Nós temos que equalizar esta situação. Ele assume no lugar do desembargador Ricardo Hesler, que tomou posse em março do ano passado e teria mais um ano de mandato pela frente. A saída antecipada é para assumir um novo projeto no Tribunal de Justiça. Em razão de um projeto de grande envergadura no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, estou sendo convocado por um grupo de desembargadores a pensar e repensar a sucessão no Tribunal de Justiça. Certeza absoluta que o desembargador Cid irá se surpreender, como ele já sabe na corrigidoria, da importância desse servidor, da importância desse trabalho, da importância de uma justiça eleitoral transparente, séria e comprometida.